Olha quem está aqui comigo, Dona Mari Verdam. Temos visitas, vamos chegar um pouquinho mais pra frente, aí tá bom. Aí tá ok. Temos visitas, uma ganhadora sortuda nesse prêmio aqui, e sortuda em outros prêmios que a gente já sorteou, Israel. Por favor, Dona Mari, então fale pra nós. Olha, hoje a Regina, ela comprou lá na Sete... Hoje não, né? Ela tem comprado lá na Sete Farma, ela preencheu o cupom e tá levando 500 reais. Mas olha só, esse aqui já é o segundo prêmio dela, porque ela já participou também da nossa promoção tanque cheio e já levou 150 reais. Gente, quando Israel fala pra vocês participem, comprem, preenchem o cupom e concorra, é porque é verdade, é ou não é, Regina? Verdade. Tá ali, ó, pegando a sorte da Regina, gente. Não, não tô pegando a sorte, não. Regina, conta pra nós a receita pra ter tanta sorte assim, lá! No Jardim Carioca. Muita fé em Deus. Olha aí! Olha, é verdade. Vou ter que ajoelhar mais, então, hein? Ajoelhar mais. Feliz? Muito feliz. Quando soube, tava assistindo TV Cegó? Sim, com certeza. Imagina o pulo que ela deu. Isso, isso. Assustou a Lorena? Um pouquinho. Olha a Lorena aqui, gente. A Lorena tá aqui também participando conosco. E aí, comprou o que lá na Sete Farmas? Usa medicamentos e fralda pra Lorena. Olha, êêêêê! Esse detalhe da gestação, já tem que pensar desde o início, né? Isso, verdade. Já aproveita, pede pro padrinho, Pedrinho tá aí, eu falo, ô tio, ajuda. Preço bom? Sim. É cliente já da Sete Farmas? Sim, sempre compro lá. Muito bem. Qual a loja? Loja 1, né? Da 2. Clodoaldo Garcia. Olha aí, na Clodoaldo Garcia. Quase que eu comentei que você tivesse ido lá na loja 1, na Vila Verde. É na Clodoaldo, fica mais próximo, né? Isso. Muito bem. Deixa eu falar com o Pedrinho aí. Tá sumido, hein, seu Pedrinho? O que aconteceu? Nada, Israel. Estamos aí trabalhando, né? Muito bem. Sete Farmas, como sempre, pé quente em todas as promoções que o grupo faz. Novamente, a Sete Farmas junto conosco nessa promoção. É isso mesmo, Israel. Agradecer uma preferência, né? Fazer parte desse grupo do RCN e parabenizando a Regina pelos 500 reais que ela ganhou. O Pedrinho tava querendo fazer um churrasco, mas não teve jeito não, hein? Teve jeito, ela ganhou. Não vai dar nem uma metadinha pra mim. Detalhe, viu? Ela já deixou o convite aqui do chá de fralda. Já. Pra você levar a fraldinha lá, tio Pedrinho. Olha o tio Pedrinho aí querendo fugir da responsabilidade. Pedrinho, é bacana ou não, na hora da venda, quando vocês estão atendendo o cliente lá, você ainda tem essa oportunidade de ganhar uma bicicleta ou 500 reais? Isso, é muito bacana. Tem muito cliente que não acredita, mas tem que acreditar sim que você pode ser o próximo ganhador. Pois é, gente. Não, e o Pedrinho tá aqui, né? A gente fala da Sete Farmas, que também é pé quente, que já ganhou em outras promoções. Então, olha, gente, participa, compra lá. Tá vendo? Medicamento, quanto mais ou menos? Você lembra quanto você gastou mais ou menos, Regina? 100 reais. 100 reais, gente. Olha aí, 100 reais ela gastou, vamos supor que tá levando 400 de lucro. Olha aí, participou, ganhou. Então a gente já pode entregar, né? Por favor, dona Mara. Vamos lá, olha. 100, 200, 300, 400. De lucro. 500 reais. E 100 que investiu. Regina, muito obrigada. Deixa eu falar com a Regina aqui novamente. Por favor, pega o microfone. Eu ia perguntar, mas eu ia perguntar já sabendo, né? Vai usar como esse dinheiro? Pra Lorena. É, Lorena? Isso. Tá com o enxoval já pronto? Ainda não. O que que tá faltando? Tá faltando o berço. Ô, o bercinho. E o carrinho. É? Uhum. Então já sabe, hein? Vai ajudar, né? É verdade. Já tá aí, já, hein? O pé, o pontapé já foi dado. Tá aqui, ó. Passa, de repente, passa no centro, tem uma outra loja que também tá participando. Exatamente. Sim, ela compra já o colchão, colchãozinho, ou o berço, e quem sabe, mais 500 reais. Já que você tá com sorte assim, menina. Ou uma bicicleta elétrica. Ou uma bicicleta elétrica. Então, sempre é bom lembrar. E continua comprando a Sete Farma. Sim, com certeza. Sete Farma, hein? Acabei de falar os dois endereços. Na Clodoaldo Garcia e lá na Manuel Faria Duque, na Vila Verde. E que essa chuva, o pessoal tá entregando normalmente? Normalmente. Pega o microfone aí, seu pedrinho pra nós. Normalmente, Israel. Chuve, no sol, chuva, frio, Sete Farma, está na sua casa. Muito bem, tá vendo? Você não precisa nem sair de casa pra ganhar 500 reais. Ou ganhar aí a bicicleta elétrica. Exatamente. Nem pra isso você precisa. Olha que coisa boa. Só comprar lá na Sete Farma, essa farmácia que também apoia todas as promoções, é parceiraça nossa aqui do Grupo RCN. Regina, muito obrigado. Ó, de novo. Um beijo pra Lorena. Obrigada. Que ela venha com muita saúde. Que ela venha transbordando alegria na família de vocês. Você quer mandar um beijo? Um beijo pra toda minha família. Um beijo pra toda minha família. E pro meu esposo, sim. Quem que tá lá assistindo? A minha mãe, minha irmã. Uma hora, menina. Dalila. Ó, Dalila. Isso, a Luana. A Luana. Sem mais. Por enquanto, só as duas. É, só as duas, na verdade. O almoço já tá pronto? Já, já tá pronto. Então vamos. Deixa o Pedrinho e a Mari aí e vamos jogar. É, engraçadinho. Regina, obrigado, viu? Muito obrigado. Faça bom uso. Pedrinho, parceiraço sempre, continue aí conosco. Vou pedir pra vocês aguardarem aqui que já, já a gente faz uma foto. Isso. Tá bom? Pode ir por aqui. Pode sair por aqui. Obrigado. Obrigado.